Saudações, olá a todos e sejam bem-vindos em nome da Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias e do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção ao nosso webinar de hoje intitulado Marketing Social e Defesa de Mídia Ferramentas eficazes para apoiar os esforços de defesa, comunicação e visibilidade Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Georgia, nos Estados Unidos e vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em espanhol e tendo como anfitriã a senhora Dolca Michelle Zelaya coordenadora do projeto do Centro Hispânico Latino de Tratamento e Assistência Técnica em Prevenção Vamos começar apresentando a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA por suas siglas em inglês A sede do PTTC Nacional Hispânico Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA que é uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México A NAUBA foi criada para atender as necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar atenção às grandes desigualdades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado O diretor executivo da NAUBA é o senhor Fred Sandoval O objetivo da NAUBA é fornecer liderança nacional em cuidados de saúde mental e abuso de substâncias na comunidade latina em cinco grandes áreas de foco questões políticas em saúde mental e abuso de substâncias educação e força de trabalho, serviços de saúde mental e tratamento para abuso de substâncias pesquisas de saúde mental focadas na população latina e intervenções voltadas às famílias latinas E esse PTTC faz parte de uma rede PTTC que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de prevenção estabelecido em 1993 pelo departamento americano de administração de serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental a rede PTTC é composta por dez centros regionais nacionais seis centros internacionais de HIV que são financiados pelo PERFAR dois centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação das redes juntas a rede atende a todos os 50 estados dos estados unidos distrito de colúmbia porto rico ilhas virgens americanas ilhas do pacífico de guan samoa americana palau ilhas marshall Micronésia e ilhas marianas Os PTTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã Sudeste Asiático África do Sul e Ucrânia Aí você pode ver o mapa dos PTTCs que são baseados nos Estados Unidos O PTTC nacional hispânico e latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades O PTTC hispânico e latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini que é o diretor do projeto A senhora Dolca Michele Zelaya, co-diretor, coordenadora do projeto E Priscila Giamassini, assistente executiva A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da organização irmã ATTC, o Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias E forneceremos informações de contato ao final desta conferência web Aos que participaram desta apresentação, desta web conferência ao vivo Foi pedido que completassem uma avaliação Esta pesquisa é importante para o trabalho que o PTTC faz Pois dá a oportunidade de melhorar esforços de treinamento e obter financiamento para continuar esse trabalho Se você tiver acesso a esse link para essa avaliação, por favor o faça Agora vamos apresentar nossos queridos convidados Dimaris Menendez e José Malavé Dimaris Menendez é cofundadora da Promoviendo Alternativas Saudables Paz A Paz é uma organização privada fundada em 2005 Com o objetivo de oferecer consultoria e educação a organizações comunitárias Públicas e privadas sobre a importância de projetar ambientes E criar condições que promovam a saúde organizacional, mental e física Mais em 20 anos de experiência, oferecer conferências, treinamento e consultoria Para diferentes organizações públicas e privadas Ela foi convidada juntamente com a Paz Para apresentar em diferentes conferências como A Associação Americana de Saúde Pública O Encontro Mundial de Psicologia Comunitária O LGBTT Encontro de Saúde CADICA, que é a Conferência Anual de Coalizões Antidrogas da América Entre outras Atualmente, Dimaris Menendez trabalha com a Paz Como consultora e instrutora em diferentes tópicos Como organização e mobilização comunitária Planejamento estratégico para comunidades e organizações Prevenção da violência no local de trabalho Lei anti-tabagista em locais públicos E são os únicos instrutores nesse tópico em Porto Rico sobre a lei Venda responsável de álcool, mídia e ativismo Lei de marketing social, ativismo juvenil, entre outros Junto com a organização Paz, ela também oferece consultoria em nível internacional Como parte do Programa Internacional da CADICA Coalizões Comunitárias Americanas Antidrogas Na América Central e do Sul Com esta ONG, a Paz oferece treinamento em questões relacionadas ao desenvolvimento De coalizões comunitárias eficazes em países como Honduras, Peru, Uruguai, Argentina, Paraguai E República Dominicana, entre outros Ela também é voluntária da MURA Mulheres Unidas Repartindo Alimentos Entre outros movimentos comunitários e é também uma atriz O segundo palestrante é José Malavé E ele tem mais de 20 anos de experiência profissional Trabalhando na área de prevenção do uso de substâncias Mobilização comunitária, políticas públicas e desenvolvimento de coalizões Durante sua carreira profissional, participou de vários comitês nacionais de avaliação Tais como o escritório de controle de drogas Os códigos de incentivos estaduais e de ordem pública Conselhos de administração como a coalizão para um Porto Rico livre de tabaco A Fundação Luiz Senheris, MADD de Porto Rico E o projeto Automobilistas Responsáveis com o Álcool, entre outros Como consultor internacional do programa Coalizão Internacional Comunitária Antidrogas da América CADPA, ele forneceu treinamento e assistência técnica No desenvolvimento de coalizões em países da América Latina Como El Salvador, Peru, México, Colômbia, Guatemala, Costa Rica e Bolívia Ele também tem sido um recurso para a Academia Nacional de Coalizões em Porto Rico O Departamento de Saúde de Porto Rico sobre leis que reglamentam o Fundo E é um mentor para a iniciativa Parceiros para a Recuperação na Liderança de Prevenção da SAMHSA em 2011 Atualmente, ele é cofundador da Promovendo Alternativas Saudáveis, Paz Uma organização sem fins lucrativos que oferece consultoria e educação a organizações públicas, privadas e comunitárias Através da Paz, Malavé continua fazendo parte dos comitês consultivos de prevenção E da Juventude de Porto Rico em risco Ele é membro da Aliança para Coalizões Porto Riquenhas e da Coalizão para um Porto Rico livre de fumo O Sr. Malavé é bacharel em Psicologia pela Universidade de Porto Rico Campus Rio Pedras Mestre em Psicologia Industrial Organizacional pela Universidade Interamericana de Porto Rico E foi reconhecido pela Associação Médica Americana em 2004 Além disso, ele é um atleta aposentado da Universidade de Porto Rico E tem sido consultor do Departamento de Recreação e Esportes Para prevenir o abuso de crianças e jovens nos esportes porto riquenhos Como vocês podem ver, temos convidados muito especiais Dimaris e Rosé São muito bem-vindos para a apresentação dessa webconferência As palavras que serão gravadas a seguir São uma tradução em verbatim feita por mim Usando o melhor da minha capacidade Das palavras usadas pelos apresentadores Rosé Malavé e Dimaris Menendez Durante essa webconferência ao vivo Que foi originalmente gravada e apresentada em espanhol Então, Rosé Malavé começa Boa tarde a todos e muito obrigada, Doca, por essa apresentação Vamos conversar com vocês e compartilhar algumas informações muito interessantes Que esperamos que sejam úteis para todos E vamos então ver o título dessa apresentação Marketing Social e Ativismo de Mídia Como Ferramentas Eficazes para Sustentar a Comunicação E a Visibilidade dos Esforços de Defesa ou Advocacia Basicamente, na conversa que vamos ter hoje Gostaria de esclarecer um pouco Que não vamos simplesmente estabelecer algumas diferenças Entre essas duas estratégias Que são muito úteis De acordo com a plataforma que cada organização E cada indivíduo quer trabalhar Dimaris Menendez diz Boa tarde, meu nome é Dimaris Menendez E gostaria de agradecer a Doca Zelaya por sua bela apresentação E ao doutor Marcini pelo convite Portanto, o que vamos fazer hoje é apresentar esses tópicos muito interessantes Vamos primeiro definir o que é Marketing Social E o que é o Ativismo de Mídia Também estaremos identificando as diferenças que existem entre os dois E finalmente contextualizaremos seu uso estratégico Identificando alguns métodos que a sua organização ou seu grupo poderiam utilizar Pois bem, antes de começarmos formalmente a definir o que é Marketing Eu gostaria que nossos participantes refletissem um pouco Sobre quantas oportunidades nós, como organização ou como indivíduo Tivemos que levar alguma mensagem para comunicar algo verdadeiro Alguma iniciativa que temos ou que tivemos É uma mensagem que certamente aproveitamos corretamente E essa estratégia tem sido eficaz E a temos utilizado Essas são perguntas de introspecção Que podemos fazer e olhar para o que temos feito Ao longo dos anos de trabalho individual Em termos do que é a publicação Definindo brevemente o que é Marketing É simplesmente um processo no qual uma organização Apresenta um produto como sendo de valor Para que ele possa ser consumido Pode ser um produto tangível Bem como um serviço intangível ou uma marca Não estamos falando apenas da parte material do dinheiro Mas também do Marketing do seu tempo Dos seus recursos humanos E como nossa vida diária está cheia de Marketing Constante De diferentes produtos e diferentes marcas Competindo entre si Para consumirmos os seus produtos É importante saber quais são Algumas estratégias básicas de Marketing Portanto, em breve haverá outro vídeo Gostaria que você pensasse por alguns segundos O que o comercial de televisão Que você se lembra Que mais o impactou Ou que você mais se lembre nesse momento E não precisa ser um comercial de prevenção Pode ser um comercial de uma marca, por exemplo Quando nós trabalhávamos em fazer essa apresentação Estivemos de acordo em colocar este anúncio que vocês verão Então vamos lá O anúncio está em espanhol E eu vou ler simultaneamente em português É um anúncio do Chocolate Sneakers E essa é Lúcia Mendes Que é uma atriz famosa Qual de vocês, seus animais Pegou o meu shampoo? Aquele com os cachos dourados? Sim, aquele que seu primo me deu, cara Carlos, coma um Sneakers Por quê? Porque você atua como a dica Lúcia Mendes Quando está com fome Você não vai ser quando está com fome Sneakers Ok, espero que vocês possam ter escutado Esse anúncio do Sneakers É basicamente Marketing 101 O produto é um doce Mas é interessante Porque embora minha parceira de Mares E eu não consumimos esse produto Esse chocolate Sneakers O anúncio nos apela para vê-lo Por quê? Porque tem um senso de humor E ele apela basicamente para pessoas Que nasceram nos anos 80, 70 Portanto, tem alguns elementos muito interessantes Que são direcionados a um público E marketing específicos Então, definindo o que é isso O que é marketing social? Basicamente é a aplicação de técnicas tradicionais de marketing Como o anúncio que vimos anteriormente Do marketing comercial A problemas sociais Isso significa que podemos usar os mesmos princípios do marketing tradicional Que vem de sapatos Que vem de pizza Que vem de telefones celulares Entre outras coisas Para mudar comportamentos que beneficiam a todos E que podem realmente trazer um bem-estar O marketing social é diferente do marketing tradicional Na medida em que procura melhorar a situação de todos nós Então, agora nós vamos ver mais dois vídeos E vamos analisá-los Estes vídeos mostram como o marketing social é importante Então, vamos observá-los e vamos comentar Este está em inglês E eu vou tentar falar simultaneamente A tradução do que está sendo dito em português Vai ter alguns momentos em que o vídeo vai pausar E eu vou continuá-lo novamente, ok? Olá, muito bem Vou apenas lhe dar algumas ações para vocês fazerem Faça a primeira coisa que lhe vier à mente Mostre-me como é correr como uma garota Mostre-me como é lutar como uma garota Agora jogue como uma menina Meu nome é Dakota e tenho 10 anos de idade Mostre-me como é correr como uma garota Jogue como uma menina Lute como uma menina O que significa para você quando eu digo Corra como uma menina? Significa corro o mais rápido que eu puder Então, você acha que acabou de insultar a sua irmã? Não Quero dizer, sim, eu insultei as meninas Mas não a minha irmã Ser como uma menina é uma coisa boa? Na verdade Ela vai continuar Na verdade, eu não sei o que realmente, se é uma coisa ruim ou boa Parece ser uma coisa ruim Parece que você está tentando humilhar alguém Então, quando elas estão naquele tempo vulnerável, entre 10 e 12 anos Como você acha que isso afeta quando alguém usa ser ou fazer algo como uma garota Como um insulto? Acho que isso definitivamente afeta a autoconfiança delas E realmente as coloca no chão Porque durante esse tempo, elas estão tentando se descobrir E quando alguém diz algo do tipo Você bate com uma garota É como se fosse Bem, o que isso significa? Porque elas acham que são fortes E isso é dizer É como dizer que elas são fracas E que elas não são tão boas quanto eles E a próxima pergunta é E que conselho você tem para jovens que dizem Que elas correm como uma menina Chutam como uma menina Batem como uma menina Ou se movem como uma menina Continue fazendo isso Porque está funcionando Se alguém diz que correr como uma menina Ou chutar como uma menina Ou tirar como uma menina É algo que você não deveria estar fazendo Isso é problema deles Pois se você ainda está marcando E ainda está chegando à bola a tempo E ainda está sendo a primeira a fazer o bem Não importa o que eles dizem Quero dizer sim Eu chuto como uma menina E nado como uma menina E ando como uma menina E acordo de manhã como uma menina Porque eu sou menina E isso é algo que eu não deveria ter vergonha Então, eu vou fazer de qualquer forma Isso é o que elas devem fazer Se eu lhe pedisse para correr como uma garota agora Você o faria de outra forma? Eu vou correr como a mesma Você tem a chance de fazer de novo? Porque correr como uma menina Não poderia também significar ganhar a corrida Ok, então vocês viram aí A propaganda do absorvente Always E esse vídeo agora É sobre o massacre que aconteceu Na escola de Sandy Hook Aqui nos Estados Unidos Eu estou entediada Oi, entediado Muito prazer em conhecê-lo Não aguento esperar pelo recesso Talvez pudéssemos ter alguns juntos Boa ideia Quem é você? Biblioteca fechada para férias Tenha uma ótima férias de verão Você também Até o próximo ano Ivan Oi, senhor entediado Não pode ser Esse é o garoto que eu estava escrevendo na biblioteca Parece que nós gostamos de escrever em meses Enquanto você estava observando Ivan Outro aluno estava mostrando sinais de planejar um massacre Mas ninguém notou A violência armada é prevenível Quando você sabe quais são os sinais Aprenda mais no SandyHookPromise.org Previna a violência armada antes do que ela comece Então, vimos esses dois vídeos O do Always E esse outro Sobre esse incidente na escola americana Sandy Hook O qual fala sobre prevenção Ou os detalhes que uma pessoa deve saber e conhecer Para uma possível identificação De um possível agressor No caso do tiroteio em Sandy Hooks Assim, vimos esses dois anúncios E no caso do Always Vimos que eles também podem fazer o que é chamado de marketing social Mesmo sendo essa uma organização com fins lucrativos Que promove produtos relacionados à higiene das mulheres Eles simplesmente estão tentando denunciar a atitude de insultar as mulheres Dizendo coisas como brincar Ou lutar com uma menina Ou correr com uma menina No caso dos colegas de classe do massacre de Sandy Hook Houve uma mensagem relacionada A nossa capacidade de identificar Os detalhes que passam despercebidos nas escolas Para impedir esse tipo de tragédia Eles estão simplesmente denunciando um comportamento desse tipo Quando falamos do que se chama ativismo ou defesa de mídia Esse é diferente do que vimos antes Do que é o marketing social Quando falamos de ativismo de mídia Já estamos definindo o uso estratégico da mídia Que pode apoiar e promover, como mencionado aqui Um debate público Que tem a ver com e promove uma mudança de normas e políticas Esse ativismo de mídia também nos ajuda a criar Alguns sistemas de mudança Que trabalham pela segurança, saúde e qualidade de vida em nível comunitário Essas mudanças que são geradas pelo ativismo de mídia Não são mudanças a nível individual Nem estão focalizadas no indivíduo Ao contrário, elas se concentram no ambiente comunitário E no momento em que realizamos essas iniciativas Há uma diferença bastante marcante quanto ao marketing social Para isso, vamos mostrar outro vídeo E esse vídeo também está mais relacionado Ao que é uma campanha de mídia ou ativismo de mídia E esse está em espanhol Me mata que você fuga Você acha que isso é legal? Me mata que você fuga Mais de 6 mil pessoas morrem a cada ano por fumar Mas elas nunca fumaram Desde 30 de maio Berazategui é a primeira cidade livre do fumo do tabaco Então, esse pequeno anúncio tem a ver Que vocês acabaram de ver Tem a ver com a política pública relacionada A regulamentação do fumo Há uma diferença marcante com os outros dois anúncios Que vocês viram anteriormente Porque esse é bastante explícito Sobre a ação a ser tomada Que é a aplicação de uma política pública específica E o fato de que ele ensina ou exibe explicitamente Uma política pública E está mais relacionado ao ambiente comunitário Do que ao indivíduo Agora nós vamos fazer um teste Para ver se todo mundo que está assistindo Que está escutando a essa conferência Podem saber identificar Entender essa diferença entre marketing social E ativismo de mídia Então, vou mostrar alguns anúncios E vocês vão pensar Se eles se identificam com um ou outro Então, aqui Está uma mensagem Um anúncio que diz Que fumar prejudica a sua aparência Afeta a sua saúde E diminui a sua qualidade de vida Deixar de fumar nem sempre é fácil Mas nós podemos ajudar Em poucos segundos Este anúncio seria marketing social Ou seria ativismo de mídia? Aqueles que pensaram Marketing social Estão corretos Embora ele não mencione uma atitude Embora ele mencione uma atitude Não menciona nenhuma política pública específica O próximo Filmes sem tabaco De evidência à ação Ou seja, uma ação Contra o uso do tabaco No cinema Seria isso? Marketing social Ou ativismo de mídia? Aqueles que pensaram Ativismo de mídia Estão certos Porque está falando Sobre exigir uma ação específica Então, vamos ver o seguinte Proibido fumar A lei do tabagismo Número 40 Alterada Que é a proibição total De fumar Em lugares regulamentados Nos ajudaria A ter Um espaço Livre de fumo Seria isso Marketing social Ou ativismo de mídia? Esse está bastante claro Que é defesa Ou ativismo De mídia Finalmente Temos esta pequena mensagem De que se eu dirigir Não devo enviar mensagens De texto Isso seria Marketing social Ou ativismo De mídia O que você acha? Se você pensou Marketing social Você acertou Porque Já temos um chamado A ação Mas não estabelece Nenhuma política pública Específica Ok Então O foco é O que se chama Do que se chama Ativismo Ativismo Ou defesa de mídia Que é bem diferente Do que O que falamos Sobre o marketing social É que estas abordagens Nos ajudam A entender As condições Econômicas Sociais E políticas Que tem a ver Com o ativismo De mídia Em termos De condições Econômicas Quanto nos custará Se não fizermos Ou não promovermos Esta política? Quanto nos custa Em termos Em termos De qualidade De vida Ou condições Sociais? Quais são As atitudes E percepções Das pessoas Que estão Atualmente lá? Qual é A condição social De não agir? E por exemplo Normalizar normas Como a bebida E as drogas Ilegais Em lugares públicos Normalizar normas Que tem a ver Com a condução Sob a influência Do álcool Então estes São alguns Dos custos Que nós podemos ter Portanto aqui Temos basicamente Três iniciativas Em nível internacional Que tem sido Exemplos De como O ativismo De mídia Funciona E estas iniciativas Têm em comum O fato De terem passado De fazer Marketing social Para o que Chamamos de Defesa de mídia Portanto Temos o que é Chamado de Act Up Que é um movimento Que se refere A A colisão De AIDS Para liberar O poder Esse Act Up Em inglês AIDS Coalition To Unleash Power É um movimento Que foi bem sucedido Desde a década De 1980 E finais Dos anos 70 Permitindo Que a comunidade LGBT E outros grupos Tivessem acesso A medicamentos Para o tratamento Do HIV Eles começaram Com foco Nos indivíduos Mas tiveram Que passar Do discurso A advocacia Para avançar E pressionar As pessoas Que estavam Tomando as decisões Sobre O acesso A essas drogas Um outro exemplo É no caso Da vacinação Esse é um exemplo De um movimento Internacional Que regulamenta Em sua metodologia A população É vacinada Afim de reduzir Ou eliminar As epidemias E doenças Em muitos casos Muitos países Regulamentaram E condicionaram Que as crianças Entreguem na escola Antes de começar o ano Um relatório médico De vacinações Com uma série De vacinas Que são exigidas E a regulamentação E a regulamentação Do fumo Em nível internacional É conhecida Por muitos E temos Muitas evidências De como As regulamentações Tem a ver Com políticas Públicas Ajudaram A reduzir As taxas De consumo De tabaco Em nível Internacional Em diferentes Países do mundo Ou seja Todos esses Três movimentos Têm sido Exemplos De como As políticas Públicas Têm sido Trabalhadas E são Evidências De como O ativismo De mídia Tem sido Combinado A seguir Nós temos Um vídeo Do Ricky Martin Que está Em espanhol E eu vou ler Também Em português E ele fala Sobre O tráfico Humano O tráfico De pessoas Então vamos lá O tráfico Humano A chamada Escravidão Moderna É um crime Que gera Cerca de 150 bilhões De dólares Anuais Onde 98% Das vítimas De exploração Sexual São mulheres E crianças Porto Rico É uma das fontes De trânsito E destino Do tráfico Humano As novas Descobertas Refletidas Em nossas Pesquisas Recentes Identificaram Cinco Diferentes Modalidades De tráfico Na ilha Referimos-nos A exploração Sexual Que inclui A prostituição De outros Turismo Sexual E pornografia Entre outras Atividades Sexuais Em um evento Histórico Em Porto Rico Um casal Da cidade De São Lourenço Foi acusado Junto a um taxista De prostituir Sua filha De 11 anos Outra forma De exploração De mão de obra Na qual Uma pessoa Sob ameaça De punição Ou engano É obrigada A trabalhar Contra sua vontade Há também A exploração De onde As pessoas São forçadas A pedir dinheiro Para os organizadores De negócios E depois Eles exercem Bastante controle Sobre essas pessoas Os casamentos De conveniência Também são mencionados Como uma forma De trato A pessoa se casa Afim de obter Uma autorização De residência Uma vez casada Ela é forçada A revirar Atos Fora de sua vontade Sob a ameaça De que eles vão revelar A verdadeira causa Do casamento Um dos dados Mais relevantes E que nos faz Pensar É que Se estima Que 85% Das pessoas Que trabalham Em pontos De drogas São menores Alguns dos quais Tem apenas 10 anos de idade Isso é parte Da exploração De drogas E da violência Armada Que também São consideradas Como tráfico Humano Saiba mais Sobre como Combater E prevenir O tráfico Humano Acessando A RickMartin Foundation .org Pois hoje Nós temos Tráfico humano Dentro de casa Pois bem Este vídeo Do Rick Martin Que queríamos Trazer Para vocês Mas antes De explicar Um pouco Como Essas Iniciativas Têm a ver Com o que Nós estávamos Falando Sobre o Movimento Act Up E também Como o tabaco E a vacinação Fizeram a Transição Da abordagem Individual Para o nível Da população Aqui temos Algumas das informações Sobre como Isso foi Alcançado Ou seja Começa Por entender O problema E seu Escopo Eles têm Procurado Dados Que possam Mostrar Qual é Exatamente O problema Eles também Procuram Muitas Estratégias De mídia Para poder Educar E influenciar A opinião Pública Fazendo Lobby Junto A mídia De diferentes Maneiras Seja pela Televisão Pelo Rádio Outdoors O anúncio Não é Apenas Um Verdadeiro Anúncio Do problema Mas também É importante E sabe Anunciar Com as Possíveis Soluções Nas quais Acreditamos Quando Desenvolvemos A campanha No caso Do vídeo Que assistimos Do Rick Martin Ele faz Uma verdadeira Denúncia Dentro Da sua Fundação E trouxemos Esse vídeo Porque é Interessante E tem Os dois Elementos Ele tem Ele traz Os elementos Do marketing Social E também Do ativismo De mídia O elemento Do marketing Social Com informações Relevantes Que ele fornece Que são Interessantes Mas ele também Fornece Dados Muito Específicos Que fazem Um chamado A ação Para definir O problema Do tráfico De pessoas Em Porto Rico Eu mesmo Aprendi Muito A primeira vez Que assisti Esse vídeo Então Basicamente Todos Esses vídeos Que mostrei Usam O que é Chamado Os famosos 4 P's Do marketing Aqueles Que seja Aqueles De vocês Que talvez Já tenham Feito Algum curso Em marketing Vocês sabem Já o que é Esses 4 P's O produto Que nesse caso Se refere A qual é a mudança De comportamento Que queremos O preço Quanto Nos custa Se não fizermos Essa mudança Específica O lugar Que no caso É place Em inglês Por isso O outro P's Onde vamos Publicar Este anúncio E o equipamento Promocional Que devemos Usar Para levar Essa mensagem Entretanto Vamos propor Aqui Um quinto P's Que é Parte Da política Pública E aqui E aqui Que a defesa De mídia Ou o ativismo De mídia Faz o seu Efeito total Onde esta Política Pública É usada Para criar O que é Chamado De mudanças Permanentes E mudanças No nível Da população Que tem a ver Com a saúde E mudança De política E portanto Agora Para a segunda Parte Do nosso Da nossa Conferência Foi apresentada Pela Pela Parceira De Maris Menendis Então aqui Ela começa A parte dela Muito obrigada José Até este ponto Cumprimos Com os dois Primeiros Objetivos Sobre os quais Havíamos conversado Com você Lá no início Agora A partir deste Slide Estarei falando Sobre o terceiro Objetivo Cada um Desses slides Nesta apresentação Poderia ser Na verdade Uma palestra Estamos apenas Dando a vocês Uma pequena Introdução A cada um Desses conceitos Eu gostaria Eu gostaria Que neste ponto Você pensasse Se a sua Organização Grupo Ou fundação Trabalha Para gerar Mudanças No nível Das políticas Públicas Ou Para educar Indivíduos Neste momento Não vai importar Aqui De agora em diante O que você Quer que eles Pensem Como podemos Usar Estratégicamente A mídia E quando nós Como uma Organização Ou grupo Questionamos Como usar A mídia Adequadamente Eu Inevitavelmente Direi Sim E que deveríamos Usar As estratégias De marketing Social Ou talvez Eu possa Fazer um Híbrido Entre ambos Ou talvez Eu perceba Não ter conseguido Avançar Em direção A uma Discussão Mais focada No ambiente E tudo bem Algo muito Importante Que eu queria Dizer É que eu encorajo Todos vocês A partir de agora Se você ainda Não fez isso Assentar-se Com a sua diretoria E com os membros Que formam A sua organização E esclarecer Quais são Seus objetivos Qual é a visão Qual é a missão Da organização Então Eu os convido A questionar Esses elementos Nós temos Que definir Claramente Quem somos E quais São os nossos Objetivos E metas E outros Meios Como uma Organização Ou grupo Isso tudo Vai influir De que forma Ou como Nós vamos Usar A mídia Nós não Podemos usar A mídia Se não tivermos Clareza Sobre o que Temos Como um grupo Organização Ou fundação Usar a mídia Estrategicamente É usá-la Como uma Ferramenta Para nos ajudar A mudar A opinião Das pessoas Sobre questões Sociais Em um nível Individual Mas acima De tudo Para fazer Políticas Públicas E isso É usar Estrategicamente A mídia O que vamos Fazer neste Momento É usar Mais Videoclipes E vamos Então ver Essas diferenças Entre a abordagem Tradicional Do uso Da mídia E a sugestão Que recebemos De especialistas De mídia De um Outro tipo De abordagem Então veja Alguns grupos De organizações Permanecem Com a abordagem Tradicional Do uso Da mídia Que é Apenas A comunicação De verdadeiras Atitudes Entretanto Os especialistas Nos dizem Que uma maneira Melhor E mais estratégica De usar a mídia É concentrar-se Na formação De verdadeiras Atitudes Não é apenas Que você se olhe Como indivíduo Mas que olhe Como sua atitude Afeta A população Outra maneira De usar Estratégicamente A mídia É falar Especificamente Sobre políticas Públicas Mas se não For o seu caso Então Você não quer Estar nas políticas Públicas Porque eu posso Construir Para um movimento Social Que me levará A moldar Atitudes Não apenas Em comunicar Atitudes Então Para entender melhor Para ter um exemplo Vamos ver Esse vídeo Como um exemplo Do que não é Moldar Atitudes E está em espanhol Todos nós Podemos ser heróis Anônimos E salvar Muitas crianças Da venda do álcool E drogas a menores Se você souber De alguma situação Denuncie No tprojeto.org Um canal virtual E confidencial Onde analisamos Cada caso E informamos As autoridades Até que ele Seja resolvido Devina a venda De álcool E drogas a menores Tprojeto.org Do amor A educação Esse vídeo Nos fala Até sobre levar O querer De um indivíduo A ação E ao poder Em um clip Bem curto Então qual é a diferença Aqui? Pois eu acho Que esse vídeo É uma ilustração Perfeita Do que eu acabei De explicar Ou seja Eles utilizam A mídia Estrategicamente Para comunicar Alguma atitude Ou novo comportamento Que transformará A comunidade No caso Deste vídeo Eles não estão Promovendo Nenhuma política Pública Ou promovendo Que você assine Algo Para que uma Política Seja aprovada Mas eles estão Pedindo uma ação Ou seja Eles criaram Um pedido E você vai Entra Nesse aplicativo Faz uma denúncia Então eu não estou Só moldando A atitude Do cidadão Ou do vizinho Mas gerando Uma nova ação Mas eventualmente Eu vou criar também Uma mudança No vendedor Assim Eu não só Comunico Uma atitude Mas também Crio Ou dou Algumas ideias Sobre isso E ao nível Da tecnologia Também crio Uma plataforma Para impactar A comunidade Em geral Então nós achamos Esse vídeo Bem interessante E uma outra Estratégia Compartilhada Pelos especialistas Em mídia É uma estratégia Que eles chamam De técnica De ponte Isso nos leva Como organizações Ou grupos A sair um pouco Fora da nossa Zona de conforto Desse espaço Onde respondemos Passivamente Ao foco Das notícias Eu vou explicar Isso um pouco melhor É que nós Como organização Não deixemos Apenas para Mídia escrita Ou para A televisão Ou algum Entrevistador Que venha até nós Que definam O que fazemos Mas o foco E a voz Devem ser dados Por mim Sou eu Quem sei O que a minha Organização Está fazendo E sou a pessoa Que vou explicar Esta verdade Então Isto vai De mãos dadas Conosco Como organização Compreendendo Claramente O que fazemos E dando Um foco De interesse Ao que fazemos Podemos Dar um foco Emocional Relevante Podemos usar Fontes Respeitadas E podemos Até mesmo Usar dados Que nos dizem Sobre os impactos Sociais E econômicos Se não Moldarmos Essa atitude Se não Fizermos Essa mudança Que pretendemos Então Algo muito Interessante Sobre a técnica De ponte E eu gostaria Que você Tivesse um lápis E papel Para tomar Notas Se você Puder Porque eu Vou passar Algumas frases Para vocês Praticarem É que Essa técnica Ela não Só mostra Quando estamos Sendo entrevistados Ou quando Estamos realmente Em frente A mídia Para que nós Possamos Usar Para que nós Possamos Aprender Frases Quando o nosso Trabalho Nossa organização Está sendo Revisado Na mídia Então Essas frases Seriam as seguintes Por exemplo Eu dizer Eu não quero Terminar Essa entrevista Sem enfatizar Isso Isso Ou Aquilo Ou O que você Está me dizendo Me lembra Disso Ou aquilo Ou ainda O que a minha Pesquisa Me mostrou Foi Isso E isso Ou aquilo E também Dizer ao Entrevistador O que você Está dizendo Está bem Mas deixe-me Lembrá-lo Do seguinte Então assim Você tem O controle Real Da informação Que está Saindo Da sua Organização Para a Comunidade E não Está Simplesmente Respondendo Passivamente Ao que está Sendo dito Sobre a Sua Organização Vou lhe dar Também Um exemplo Mais Específico Digamos Que você Trabalhe Para evitar Acidentes De trânsito Causados Por motoristas Bêbados Bem Digamos Que de repente Na sua Comunidade Há uma Colisão De trânsito Talvez Nem seja De um Motorista Embriagado Mas Mas você Aproveita Essa oportunidade Para convocar Uma coletiva De imprensa Ou enviar Uma carta Mídia Sobre a Importância Da Segurança Rodoviária E quais São os Elementos Que colocam A segurança Rodoviária Em risco E você Pode Enfatizar Falando Sobre Segurança Rodoviária Por exemplo Nós como Organização Fazemos a Prevenção De colisões De trânsito Por motoristas Embriagados Então você Pode ver Que assim Você está Usando Essa ponte Do que está Acontecendo Atualmente Na sua Comunidade Para a Abordagem Que você Quer dar E a Abordagem Que você Quer levar Da sua Organização Então Esse é um Exemplo De técnica De ponte Uma Outra Estratégia De mídia É chamado Pigback Ou seja Pegar carona Que é Tirar Proveito Do que Está acontecendo Então O que Essa técnica Do pigback Ou pegar carona Faz É que Ela não Espera Que alguém Venha Até mim Me entrevistar Ou que Alguém Venha Me abordar Mas como Estou Ciente De tudo Que acontece Na minha Comunidade Eu mesmo Vou procurar E viabilizar Aquele Meio De comunicação Aquele Verdadeiro Espaço Para que Eu possa Comercializar O que Eu quero Fazer Quer Seja Marketing Social Ou Ativismo De Mídia Então Agora Eu vou Mostrar Para vocês Um vídeo Chamado The Cove Está Em inglês E embora Seja um Exemplo Um pouco Extremo Ele define Isso Que eu Estou Falando E logo Em seguida Eu vou Explicar Para vocês Sobre O que É Passar Um Do que Mais Para Frente Ele Está Mostrando Sons De Baleias De Golfinhos Em todos Os Países Baleeiros Provaram Que Melhoraram O método De Matança E O Tempo Até A Morte E Em meu País Por Exemplo O Tempo Até A Morte Tem Se Reduzido Ano Após Ano E Agora Mais Da Metade Dos Animais São Mortos Instantaneamente Estamos Orgulhosos Desses Dados E Da Melhoria Tempo As T T E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Precisamente o que ele está fazendo é, ele entra em conferências em vários países, denunciando esse tipo de prática que eles chamam de Welling. E esse senhor entra nessas conferências com um monitor pendurado no peito, com provas claras de que o que eles estão falando nessas conferências não é verdade. Vocês viram, eles estavam falando que havia melhorias, que agora a forma de matar esses animais é melhor e ele vai com provas no seu monitor e começa a mostrar que não é verdade. Ou seja, talvez isso seja um pouco extremo, mas é uma maneira de vermos o que está acontecendo por aí e como podemos aproveitar situações para levar a nossa mensagem. Antes desse vídeo, aconteceu conosco aqui em Porto Rico, dentro de uma coalizão que fazemos parte, e a coalizão era para um Porto Rico livre de fumaça, que Philip Morris, de uma forma que ninguém notou, promoveu e distribuiu material educacional do Departamento de Educação aqui de Porto Rico, para que os professores falassem sobre valores e comunicassem esses valores em suas salas de aula. O que aconteceu quando nós da coalizão pesquisamos foi que nós descobrimos que o currículo tinha sido criado pela Philip Morris, que como você sabe é uma das grandes empresas de tabaco do mundo. Então o que nós fizemos como uma coalizão foi Nós não convocamos uma conferência de imprensa, mas ao invés disso nós fomos à conferência onde eles estavam mostrando esse material e lá mesmo nós convocamos uma coletiva de imprensa e logo ali denunciamos que foram eles que haviam criado aquele currículo para a escola. Então tenha em mente a técnica de ponte e a técnica do piggyback para que você possa promover a verdade e aproveitar o que está acontecendo ao seu redor para levar a sua mensagem. Outra estratégia sobre a qual ouvimos falar um pouco é que a mídia não irá apenas comunicar crenças ou apenas informar. De fato, há muitos anos os grandes anunciantes e o marketing nos dizem que comunicar alertas ou advertências não é mais uma estratégia que dá bons resultados. Mas ao invés de comunicar um aviso ou alerta, é melhor usar e exercer pressão e mobilização. Então agora vamos assistir a dois comerciais e dois videoclipes e vamos vê-los em seguida um após o outro e depois falar sobre qual é a diferença entre um e outro para ilustrarmos essa abordagem que a mídia nos propõe. E os dois estão em espanhol. A mensagem de hoje permanece a mesma desde a primeira vez que mencionei estas palavras fazendo nosso trabalho. Aproximadamente 5 mil motoristas líbridos são presos a cada um, eliminando assim a principal ameaça a segurança em nossas estradas. E nós continuaremos. Dirigir em embriagado é um crime. E você será preso. Vamos ver o próximo. Este está em inglês. O tabaco ainda é a principal causa de morte e doenças evitáveis em Ontário. Então, por que milhares de jovens ainda assim começam a fumar todos os anos? Uma das maiores razões é o fumo nos filmes. Pesquisas mostram que as crianças que assistem a filmes mostrando pessoas fumando são muito mais potências a fumar, pois a indústria do tabaco não tem permissão para anunciar seus produtos aos jovens no Canadá. Os filmes continuam sendo uma das últimas formas de promover o tabagismo entre os jovens. Então, quanta influência tem os filmes sobre o tabagismo juvenil somente nesta geração? A boa notícia é que nós temos o poder de mudar isso. A boa notícia é que temos o poder de mudar isso. Se fizéssemos filmes classificados como livres de fumo para os jovens, salvaríamos 30 mil vidas em Ontário. Descubra como no smokefreemovies.ca Bem, a principal diferença entre um e outro desses dois últimos vídeos que vocês viram é que o primeiro que você viu, que é de Porto Rico, e não estamos dizendo que ele é ruim. Na verdade, a comissão vem de uma organização pública chamada Comissão de Segurança de Trânsito e eles fizeram um trabalho extraordinário de evitar que acidentes de trânsito sejam provocados por condução embriagada. Entretanto, algumas das pesquisas que fizemos aludem ao fato de que a ameaça de ser preso é muitas vezes enfraquecida quando, no momento da verdade, a pessoa é presa. Mas quando ela passa pelo processo judicial, não tem nenhuma consequência real. Porque os juízes, muitas vezes, os deixam ir sem nenhuma consequência. Então, nesse vídeo, o que nós podemos dizer é que não valeu a pena usar todo esse recurso e tudo o que está economicamente envolvido em ter esse comercial porque ele não está cumprindo a ameaça que faz aos cidadãos. No entanto, no próximo, no segundo comercial, e esse vem do Canadá, aqui a diferença que vemos é que eles estão lhe dizendo o que você pode fazer para impedir que seus filhos tenham acesso a filmes onde o ato de fumar é exibido. Mas eles vão mais longe ainda e eles já têm toda uma estrutura, mesmo com um website, todo um verdadeiro pedido ao governo deste país para proibir o ato de fumar em alguns lugares e para proibir o fumo em filmes. E até mesmo o anunciante lhe diz que o bem seria muito mais fácil se proibíssemos o ato de fumar em geral em nossos filmes. Isso seria muito mais fácil do que exigir que os pais digam aos seus filhos para não assistir a esses filmes. Ou seja, assim nós vemos a diferença entre um aviso ou alerta de uma ameaça com uma ação clara do que devemos fazer para mudar o nosso ambiente comunitário. Seria importante que se vamos fazer uma ameaça, nos asseguremos de que, como diz o comercial, de que haja toda uma estrutura que a cumpra. Caso contrário, os cidadãos simplesmente a tomarão como algo que não é um esforço sério, porque não está cumprindo o seu objetivo, está apenas ameaçando. Finalmente, a outra e última recomendação que o marketing também nos dá e que queremos compartilhar com você é que, mesmo que você, como organização, seu objetivo não seja necessariamente o de influenciar através de defesa ou ativismo, você deve sair da sua zona de conforto e que devemos aprender a definir os problemas a partir de uma perspectiva comunitária ou a partir de uma perspectiva do meio ambiente e não apenas de uma perspectiva individual. Eu vou explicar um pouco. Então, não é a mesma coisa dizer à comunidade, por exemplo, para comer mais saudável ou dizer a um pai ou uma mãe ou um núcleo familiar que você tem que comer saudável, comprar produtos saudáveis para seus filhos. Não é o mesmo falar ao indivíduo sem conhecer as condições que fazem com que os pais não sejam bons para fornecer alimentos saudáveis para os seus filhos. Então, veja a diferença. Não é a mesma coisa falar com o indivíduo sem conhecer as condições que fazem com que essa mulher ou homem ou pai ou mãe possam não tomar uma decisão em torno do que é alimentação saudável para seus filhos. Não é o mesmo, por exemplo, dizer que vamos evitar o consumo de bebidas alcoólicas por menores. Não é o mesmo porque há tantas crianças que consomem bebidas alcoólicas ou porque os pais fornecem bebidas alcoólicas a seus filhos. Ou porque é uma comunidade que permite a venda de álcool a menores. Ou porque Porto Rico investe 287 milhões de dólares anualmente para mitigar os problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade. Você viu ali como ele disse que isso muda completamente. Não estou mais falando apenas com a criança ou destacando o jovem como o único problema. Mas eu estou abrindo a conversa e estou dizendo que isso não só corresponde a ele. Isso não só o transformará ou mudará ao falar com o indivíduo. Mas o impactará e o mudará também educar a comunidade a compreender as condições em que esta prática ou comportamento individual ocorre. E é por isso que temos que aprender vamos sair da nossa zona de conforto e começar a entender por quê ou quais são as condições em torno do serviço que você oferece. Da mudança que você quer gerar a partir da sua organização. Então aqui nesse folheto nesse brochure que eu havia colocado antes também outro exemplo de uma organização nos Estados Unidos que se concentra na prevenção do câncer de mama. Mas eles fazem algo interessante. Eles não se limitam a conversas com as mulheres para que elas vão fazer seus exames anuais de detecção precoce do câncer de mama. Mas eles abriram a narrativa e agora estão tentando ver quais são as condições em nível do meio ambiente em certas comunidades que por exemplo promovem certos produtos que usam poluentes ou produtos carcinogênicos ou especificamente o que eles chamam de fracking tóxico. Então aqui não só eles estão conversando com a mulher para que ela faça uma detecção precoce ou falando sobre o estilo de vida ou o que você faz o que você parou de fazer que agora você tem que fazer para prevenir o câncer de mama. Exatamente onde muitas vezes essa conversa ainda se focaliza. Mas o que eles estão fazendo é dizer bem independentemente do meu estilo de vida ou das escolhas que eu fiz em relação aos alimentos há algumas condições no nível do meio ambiente há algo que está acontecendo que mesmo quando tomo boas decisões continua afetando o meio ambiente há produtos químicos em nosso meio ambiente que são poluentes a empresas que têm esses poluentes essas organizações são chamadas de centro de ação da mama e o que eles têm feito é destacar as empresas que continuam a utilizar esses carcinógenos e poluentes esses produtos cancerígenos então entre elas estão as empresas como a Revlon Avon e a Ford entre outras empresas e organizações que continuam a afetar o meio ambiente criando condições que levam os seres humanos a desenvolver cânceres então você vê a diferença entre o que é a abordagem da perspectiva individual para uma abordagem um pouco mais ampla então aí você tem que questionar o uso das estratégias de marketing social ou se uma organização quer fazer advocacia e ativismo considerar se será melhor falar com o indivíduo ou se mais efetivo será quando levarmos a conversa para uma discussão mais ampla para entender as condições que estão no nível da comunidade e que podem estar gerando estes problemas de tal forma que quando usamos a mídia nos afastemos então dessas práticas tradicionais estamos quase encerrando e para fechar alguns pensamentos para essa segunda parte eu gostaria de enfatizar que vocês pesquisem pesquisem e pesquisem as organizações e fundações ou grupos que tem sido que tem tido sucesso é porque se deram a tarefa de investigar e deixar suas zonas de conforto e olhar para posições em torno da mudança que querem alcançar as organizações que tem sido bem sucedidas nisso são organizações que encontraram a verdade adequada de campanhas que viram suas comunidades mudar como um produto que eles têm para comercializar e para comercializar os bons slogans projetados relacionados a sua mudança as organizações que tem tido sucesso são aquelas que encontram bons porta-vozes entre seus membros ou seja pessoas que podem usar adequadamente a técnica da ponte ou que estão cientes do que está acontecendo em suas comunidades e podem tirar proveito dessas oportunidades para trazer à tona ação e mudança precisaremos de bons portas-vozes efetivos que possam e controlem a conversa será importante que dentro do nosso grupo ou organizações tenhamos pontos de venda ou pontos de conversa em que todos nós estejamos em pé de igualdade com essas informações que saem da nossa organização ou seja uma linguagem comum isso tem que ser muito protegido muito cuidadoso e isso será importante que você como eu havia dito conheça a sua visão missão objetivos e planos de trabalho anuais para que todos dentro da sua empresa e organização falem a mesma língua algo muito importante que podemos falar também é que deve sempre vir em primeiro lugar quando você ou a sua organização estiver diante da mídia por favor fale sobre o que você quer falar imediatamente não perca tempo descrevendo sua organização nesse momento mas fale sobre as coisas positivas que você quer enfatizar as organizações que têm tido sucesso é porque se tornaram referências em informação quer você queira comercializar ou gerar um serviço ou que sua organização queira fazer mudanças no nível de políticas você tem que fazer sua organização uma referência preferencial de informações se a sua organização foca em educar a comunidade ou no ativismo então essa pessoa que é o porta-voz deve ser um especialista no tópico que você quer discutir e temos uma última recomendação e vamos ver um videozinho bem curto e falar um pouquinho sobre ela no tópico César Love them back with delicious recipes like new home delights Então esse é um comercial do César que faz comidas para cachorro para gatos para animais e vocês podem estar se perguntando mas por que esse vídeo né por que mostrar esse vídeo Então esse vídeo eu usei para mostrar para vocês e pergunto a vocês a quem este vídeo se destina O vídeo não se destina aos cães mas aos donos dos cães especificamente essa empresa César projeta alimentos que você ou eu mesmo não sendo cachorros mesmo não sendo animais comeríamos de fato A comida é tão bonita que você poderia comê-la e há uma lição a ser aprendida para as organizações que é a de que temos que conhecer nosso público quem é a nossa audiência Então se o seu objetivo é trabalhar com o pai ou a mãe você projeta todos os tipos de defesa ou ativismo ou do seu marketing social direcionado para esse público incluindo o uso de cores que você faz a verdade das plataformas que você usa os lugares que você sabe onde esse público está e onde você quer impactar Então saber quem é o nosso público será muito importante e para que fazermos então o nosso trabalho e as nossas empresas e os nossos grupos ou fundações e para que estejamos então 100% consciente de qual é o nosso foco e de quem somos Então chegamos ao fim desta conferência e aí vocês podem ver as informações de contato da Dimaris Menendez e do José Malavé Houve na conferência ao vivo em espanhol a senhora Dolca Michelle Zelaya como anfitriã explicou que houveram vários agradecimentos vários comentários de pessoas pedindo os vídeos pedindo os slides o material powerpoint e ela disse que sim poderia fornecê-los e também muitas pessoas agradecendo esse tipo de apresentação que os ajuda então a investir nas metas que essas empresas e organizações sem fins lucrativos para quem trabalham tem como meta então eles falam obrigado por nos ensinar como utilizar estrategicamente a mídia para fazer uma diferença positiva no campo da prevenção então por questões de tempo não puderam responder algumas perguntas então aqui eu vou colocar para vocês as informações de contato do PTTC Nacional Hispânico Latino vocês podem entrar em contato se desejam obter mais informações ou algo mais específico sobre esse webinar que foi traduzido ao português e também foi traduzido ao inglês muito obrigado se você tiver a oportunidade por favor complete a pesquisa de satisfação e agradeço muito a sua participação nesta conferência web tchau tchau tchau